Com o clima quente o ano todo, Hong Kong não é exatamente o lugar ideal para se praticar jogos de inverno. Mas há espaços na cidade onde as temperaturas estão sempre baixas. Em 2005, a cidade sediou e venceu o primeiro torneio internacional do leste asiático de hóquei no gelo. Em Hong Kong, os clubes trabalham juntos. Aqui atrás temos o que chamamos de Liga da Cidade de Hong Kong. É uma combinação de cinco clubes diferentes. Nós organizamos e todos participam. Desde meados dos anos 80, os expatriados de Hong Kong e moradores que emigraram e retornaram, têm formado clubes e praticado. Agora, com mais de 300 membros, eles planejam se tornar uma seleção internacional. E esse sonho não é apenas para adultos. Aos 10 anos, Lewis já pensa grande. Há a liga chamada NHL em que só os melhores são selecionados. As partidas acontecem agora todos os fins de semana. E as regras e a atmosfera são iguais às do ocidente. A associação de mães de jogadores de hóquei é meio como uma máfia. As mães controlam muitas coisas, às vezes envereda pela política. Nós tentamos ficar fora disso. Como no mundo inteiro, as mães de Hong Kong levam seu trabalho muito a sério. Ser uma mãe do hóquei mudou completamente minha vida, porque é preciso muita dedicação. Namhee tem dois filhos competindo e passa os domingos inteiros nos jogos. Hong Kong ainda não tem um rink nos padrões internacionais, mas com tanto entusiasmo dos envolvidos, parece que tudo é uma questão de tempo. Quem tem um rink nos padrões internacionais, então, com muito dinheiro e País. Se você quer queira 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 sobre a porta da oportunidade. O que é queira sereno de Jesus, queira sereno de Jesus. Lembra sereno de Jesus e o queira sereno de Jesus. Amém, Deus, meu Deus.